O Tartalh é um dos personagens mais mal compreendidos do jogo todo. Muita gente trata ele como ruim, como um personagem muito difícil de se utilizar. Então, vamos falar um pouco sobre ele, já que ele tá chegando agora no rerun. E vamos começar por uma das coisas que mais confunde as pessoas. Ele não é um main DPS, pelo menos não um main DPS completo. Isso porque o kit dele envolve ele aplicar elemento pra outros personagens causarem engano. E se classifica ele como um enabler, que é um personagem ali que justamente faz isso. Fica em campo aplicando algum elemento pra outro personagem fora de campo causar a maior parte do dano. Ou seja, no time dele, ele vai depender muito de aplicar Hydro e outros personagens fazerem uma reação por cima. Porém, mesmo ele sendo um enabler, ele tem uma quantidade de dano pessoal bem alta. Então é bem interessante você dar uma investida nisso aí. Vamos lá, como é que os talentos dele funcionam? Em primeiro lugar, uma coisa que é legal de se comentar, mesmo que ele não use tanto, é o ataque normal dele. O ataque normal dele não tem nada de especial, na verdade, mas o carregado sim. Esse carregado vai aplicar uma marca ali nos inimigos. Uma marca chamada de interceptação de fluxo. Essa marca vai fazer com que quando você cause dano nos inimigos, ele cause ali uma corrente de água pra atingir aqueles inimigos que estão marcados. Isso aí dá um efeito muito interessante, que é uma coisa que a gente não tem muito presente no Genshin, que se chama escala quadrática. O que que é isso? Quando tem muitos inimigos ali marcados, porque ele não tem um limite de quantos inimigos ele pode marcar, e você ataca um deles, ele vai rebater em todos e todos eles vão ativar a passiva dessa interceptação de fluxo, causando dano em todos de novo. E isso fica num efeito vai e volta, causando dano quase que constante ali em todo mundo. É por isso que é tão normal, quando você vê uma gameplay com Tartaglia, você vê aquele tanto de número azul ali pipocando na tela, porque é essa parada aí, a interceptação de fluxo, que vai ficar procando em cima dos inimigos e voltando de um pro outro, causando um dano muito legal e aplicando muito Hydro. É por isso que o Tartaglia é considerado o melhor aplicador de Hydro do jogo, simplesmente não tem ninguém que consegue competir com ele por conta da quantidade de formas que ele tem de aplicar Hydro. A outra forma, que é a principal, seria a skill dele. Ela vai mudar a instância do ataque dele, onde ele vai deixar o arco e vai invocar duas adagas de Hydro, que ele pode transformar também em uma lança. Ele vai bater nos inimigos de perto, e com uma das passivas dele ele consegue até aplicar a interceptação de fluxo, usando os ataques normais e carregados nesse modo. A outra passiva dele vai aumentar a duração da interceptação de fluxo, ou seja, vai fazer com que aquilo dure mais tempo pra poder aplicar mais daquele efeito de vários números na tela com a escala quadrática. A skill dele tem a fama de ter o cooldown infinito, o cooldown gigante, 45 segundos de cooldown, mas isso aí é só caso você não desative. Numa rotação de verdade, num time de verdade com o Tartaglia, você não vai ficar muito tempo transformado nele, então o cooldown definitivamente não vai ser um problema na prática. A ult dele tem duas formas que eu pessoalmente acho muito legal. A primeira forma é quando ele tá no modo arco, ou seja, com a skill desativada, ele vai jogar uma flecha de água em uma área na frente dele, vai marcar todos os inimigos que são atingidos com a interceptação de fluxo, e vai recuperar uma certa quantidade de energia, o que é muito legal pra você fazer quando você estiver começando a sua rotação. Essa forma vai dar um dano um pouco menor do que a outra forma, que é quando ele tá no modo corpo a corpo. Essa forma ele vai invocar a lança de água e vai rodar, causando dano Hydro em todos os inimigos ao redor. Caso tenha inimigos marcados pela interceptação de fluxo, ele vai explodir a interceptação de fluxo neles, causando um dano secundário ainda maior. E isso aqui é muito alto, realmente. É muito bom pra você que gosta de tirar print de dano alto. Ele tem uma passiva bem interessante também, de aumentar um nível no ataque normal de qualquer personagem, só que essa passiva na prática é meio inútil, já que praticamente todos os times dele, ninguém causa ataque normal, nem ele, né? Porque isso aqui conta só o modo arco, e o modo skill dele tem as escalas próprias, né? Então, né? Não faz tanto sentido assim. Mas tá ali, existe. Tá ligado? Se você quiser fazer showcase de algum boneco, que dê ataque normal ou carregado, você pode usar o Tartaglia aí pra aumentar um nível no talento, e, né, talvez seja interessante pra você. Quanto a armas, tem bastante opção pra ele, então eu vou passar três aqui que funcionam super bem. A primeira seria o arco enferrujado, que é com certeza a melhor opção quatro estrelas pra ele. Se você tiver no Refino 5, ela passa a grande maioria das cinco estrelas, inclusive. Se você não tiver ela, uma opção interessante seria aquela craftável de Inazuma, é muito legal também, só que você vai perder uma parte do dano por conta da ult, né? Você não vai poder ultar com ele, o que é uma tristeza, eu diria. E se você pegou o Bico de Ibis no evento, vai funcionar bem legal também, cara. É uma arma que funciona muito bem, principalmente se você usar alguns ataques carregados ali, vai aumentar bastante o dano dele, por conta de aumentar a proficiência. Por conta de ter várias opções bem sólidas, quatro estrelas, ele não fica tão dependente de cinco estrelas assim. Mas caso você queira, quase qualquer uma vai funcionar muito bem com ele, com destaque, né, obviamente, pra arma dele, e também uma bem interessante que muita gente usa, e é o meu sonho de consumo, inclusive, a Arpa Celestial que tá no mochileiro, então você tem uma boa chance de pegar ela eventualmente, atirando no mochileiro. Mas no geral, eu acredito que qualquer arma cinco estrelas funcione muito bem nele. Mas se você tiver uma Enferrujada Refino 5, sinceramente, usa ela, compensa bem mais. Quanto Artefatos, tem duas opções, assim, muito legais, que são dois sets que foram feitos pra ele. Sim, ele tem dois sets de assinatura que funcionam muito bem, e aí vai depender mais do que você vai conseguir peças melhores. O primeiro deles é o Profundezas do Coração, lá da Espinha do Dragão. Esse set vai te dar um bônus de dano Hydro, e vai te dar um bônus de dano no ataque normal ali, quando você usar a sua skill. É bem legal, é bem sólido, e o segundo é o Sonho da Ninfa, o mais recente. Ele é mais interessante ainda, ele vai te dar um bônus de dano Hydro no duas peças, e o quatro peças dele vai te dar um bônus de dano Hydro e de ataque, com base em stacks que você vai ganhando. Quando você faz ali ataque normal, ataque carregado, skill, ult, quando você vai fazendo isso, você vai ganhando stacks, vão acumulando e vão te dando esses bônus aí, que acaba dando um resultado bem legal. Minha recomendação seria você farmar esse segundo, o Sonho da Ninfa, e pegar as peças que não são muito boas, e usar na síntese, pra fazer o Profundeza do Coração. Aí você vê qual que ficou com peças melhores, e usa no seu Tortugueta, mano, vai funcionar bem de todo jeito. Quanto a constelações, nenhuma vale a pena. A C1 dele é a mais legalzinha, mas quando você aprende a usar ele direito, e controlar o cooldown da skill dele, você não precisa dessa constelação. O resto é bem foda-se, a C4 inclusive, em alguns casos pode até atrapalhar, fazendo você diminuir o dano. Quanto a times, não tem segredo, o melhor pra ele é o International, que por sinal, é um dos melhores times do jogo, e que depende 100% dele. Esse time não funciona, se você não tiver o Tartaglia, se você usar outro personagem Hydro, ele vai virar baderna, vai ser outro time. Esse aqui, não tem como funcionar sem ele, por conta da quantidade absurda de Hydro, que ele consegue aplicar em campo. Por quê? Quem vem nesse time? O Bennett, o Kazuha e a Shanling. Com o Tartaglia aplicando muito Hydro, ele consegue fazer com que a Shanling vaporize todos os ataques. E aí a Shanling dá um dano tão absurdo, que você consegue passar praticamente qualquer desafio na força bruta. A não ser que o inimigo seja imune a Pyro, mas daí também seria meio besta você usar a Shanling pra dar dano. Vamos lá. É um time muito bom, desde a época que ele surgiu até hoje, mudou muita coisa no meta, e ele continua sempre lá em cima como um dos times mais usados e mais eficientes. Então, se você tá com dificuldade em algum desafio, cara, só vai. Esse time é monstruoso. Você até pode substituir a Shanling pela Beidou, por exemplo, ou o Kazuha pela Sucrose, mas o Tartaglia, ele tem que tá aqui. Se você usar outro, como, sei lá, o Ayato, por exemplo, não vai ter o mesmo desempenho, não vai funcionar da mesma forma, porque o Ayato não consegue aplicar tanto o Hydro quanto o Tartaglia. E não, isso não é uma crítica ao Ayato, beleza? Só quer dizer que os times dele são outros, mas baseados em ele dar o dano máximo, diferente do Tartaglia, né, que aplica pra outros dar dano. Num geral é isso, o Tartaglia é um personagem excelente e, infelizmente, muito mal visto. Se você conhece alguém que duvida do potencial do nosso querido Tortuguita, manda esse vídeo pra ele, beleza? Pra abrir um pouquinho a mente e explicar um pouco melhor como esse boneco maravilhoso funciona. É um personagem muito bom que parece um pouco difícil de se entender, mas quando você pega o esquema, a gameplay dele flui como água. Muito obrigado e até mais. Tartaglia Tartaglia